Maciante, desinfetante, detergente, pão, sereta, arroz, farinha, farofa, açúcar, café, perante, bolacha, macarrão, fubá, feijão e leite. Só isso? Estato de mate, sardinha, limão, coco, creme de leite, leite condensado, xambinho, refrigerante, azeite, óleo, leite de coco, detergente, melita, e tem outras compras aqui, e tem outras aqui, e quem gostou deixa o like, e até o próximo vídeo.